Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo e eu tô aqui numa sexta-feira pra gravar aquele acabado que a gente tanto ama, né gente? Que eu junto um tempão. Tô demorando um pouquinho mais pra fazer acabado, gente, porque eu tenho comprado coisas com embalagens grandes, né? E às vezes demora mais pra acabar. Então vamos lá. Vou mostrar em ordem aleatória aqui como eles vierem e vou dando a minha opinião. Tá bom? Terminou, gente, esse sabonete líquido aqui, ó, da Hidralise, da linha Hidra Care. Ele tem um litro de produto e é erva doce esse aqui. Sensação única de maciez. Ele é livre de parabéns, tem pH fisiológico. Ele vem com um litrão e dura bastante. Eu vou enchendo meus potinhos, coloco no banheiro de baixo, no banheiro de cima da casa e dura bastante, gente, esse pote aqui. Eu encho várias vezes, que os potinhos são assim, pequenos. Acredito que tem uns 150ml. No máximo 200, acho que nem chega isso. Então dura bastante, dá pra encher várias vezes. Compraria de novo sim, porque eu compro ele na Shopping da Multidão, bem baratinho. E vale super a pena. E olha quem tá aqui. Que veio trazer um brinquedinho pra mim brincar com ele. Participar do vídeo, é o Lorde. Então, gente, continuando. Terminou esse condicionador aqui, ó, da linha Tratamento Rapunzel. É a Operação Cresce Cabelo. É um condicionador hidratante da Super Poderosa Cosméticos. Eu tenho o kit do shampoo e condicionador, mas o condicionador acabou primeiro. Tem 450ml, porque eu quase não uso, gente, mas meu esposo e minha filha usam o condicionador. E acaba que o shampoo, eu tenho muito shampoo em casa, o shampoo vai demorar um pouco mais pra acabar. Até porque ele é bem grosso. Condicionador também, mas ele acabou, acabou no primeiro. Há casas e casas. Muito bom, gente. Compraria de novo sim, tá? Essa linha aí super vale a pena, né, Dogão? É o Dogão, o Dogão tá aqui, né? Tá aqui com a mamãe. Dá um oi. Oi. É, oi. Tá aqui o Dogão. Deixa a mamãe gravar. Dá um oi pro pessoal e deixa a mamãe gravar. É, né? Tem que deixar ela sem roupa, não importa. Continuando, meus amores. Terminou essa máscara aqui, ó, da Kerafix. Tem 500ml e ela é da Cabalo Douro. O que eu tenho pra falar sobre essa máscara? Ela é fantástica, gente. Terminada totalmente. Muito bom esse creme. Muito bom mesmo. Super bom. Compraria novamente sim, ajuda no crescimento, deu resultado de brilho, de maciez. Compraria sim, tratamento rápido, de 3 minutos. Muito eficaz, muito bom. Terminou, gente. Esse shampoo aqui é o Seve Longo dos Sonhos. Shampoo salvador de 400ml. Compraria de novo sim. Não é a primeira vez que eu usei ele. Gosto bastante, tá? Reconstrói o fio, lacra pontas e preserva o comprimento. Muito bom esse shampoo. Fantástico, gente. Terminou esse aqui, gente. Que esse aqui é meu esposo que usa afins oftalmológicos. Ele lava os olhos com ele, tá, gente? É o Baby Johnson's Baby Shampoo. Esse aqui tem 400ml, eu era dele. E ele gosta bastante. Então, gente, pra afins oftalmológicos, lavar a vista, né? É a melhor coisa que tem. Tem gente que tira maquiagem com ele, enfim. Mas eu acho que pra afins oftalmológicos, ele é perfeito, gente. Muito bom. Porque ele limpa sem agredir, né? Não... Não me já nos fala, né? Chega de lágrimas. Então, é um clássico, né, gente? Clássico, compraria novamente. Falando em compraria novamente, gente. Tem esse shampoo aqui, ó. Da Dom Pelo, anti-caspa, mentolado ice. 250ml, esse aqui vem menos. Compraria novamente sim, gente. Ele é sem sal e sem sulfato. Dá uma refrescância muito grande nos fios. Compraria novamente sim. Ele é Baratex lá no Shopping da Multidão. Maravilhoso o produto. Terminou, gente, aqui de sabonete. Esses sabonetes aqui, ó. Ciene de erva doce, um, dois. Terminou esse da Livy aqui de algodão, ó. Tudo sabonete Baratex. E terminou esse Palmolive Netros Nutrição Esfoliante. Muito bom, gente. Muito bom de todos eles. Terminou, gente? Essa ampola aqui, ó. Da Vita Seiva, de Nano In A. Ela tem 10ml. Muito boa, tá, gente? Ela é vermelha. Ela tem... Rica em vitamina A, né? E ela é perfeita pra você misturar aí na sua máscara de hidratação. E foi assim que eu fiz várias e várias vezes. Potencializei a minha máscara de hidratação com ela. Né, do Agui? Ele vem aqui e traz o bichinho, ó. Vou jogar pra ele. E aí, vai. Terminou esse algodão aqui, gente. Isso aqui é uma coisa que é muito útil em casa, né? Da marca Afage, de 25 gramas. Eu uso algodão pra fazer a unha. Com pressa, né, gente? Pra qualquer finalidade. Para limpar as orelhas do cachorro, né, gente? Que é bom. Tem que limpar. Né, gatinho? Tá sorriso. Já trouxe de novo aqui, ó. O brinquedinho. Ó. Uh! E a gente aqui, ó. Terminou duas. Que eu juntei muito tempo isso aqui. Acabou terminando duas. Que tinha uma pela metade. E a outra... Acho que tinha uma pela metade. Eu usei inteira. Acho que eu usei inteira. Terminou duas tinturas Márcia. 1.0 preto. Amo essa tintura, gente. Amo! Comprei outra ontem. Fantástica. Ela pega muito bem. Ela dura muito bem. Fantástica essa tintura, tá, gente? Muito boa. Pago apenas R$4,99. Num mercado grande aqui no Rio de Janeiro. No Rio Atacadão. Não sei, gente, falar sobre preço. Porque o vídeo é uma coisa que pode ser atemporal, né? Mas, gente, na data desse vídeo, ontem, né? Eu estive lá e paguei ainda... E... Cachorro brincando, né? R$4,99. Num kit desse, comprei até dois também. Vale super a pena. Ela vem com a tintura líquida, tá? E vem com um par de luvas e vem com água oxigenada de 20 volumes. Para deixá-la cremosa, porque ela é muito líquida, eu misturo com um pouco de creme e aplico nos cabelos. Gente, fica fantástico! Eu misturo até com creme preto, que é creme matizador, porque o meu cabelo é preto. Mas se você não for loura, ou se você for loura, for ruiva, outra tonalidade, você mistura aí com o creme branco, tá bom? E fica a dica aí, gente. Terminou os acabados, tá? Saquinho vazio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de adotar aí embaixo qual é o produto que eu mostrei aqui, que você, de repente, já conhece, usa, gosta, tá? Ou gostou da dica que eu dei. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Né, Nogue? Dá tchau, pessoal de casa! Tchau, pessoal! Beijos, lambejos! Tchau! Tchau, tchau!